Não era um vinho de qualidade. Traziam também favas, cebolas, coisas do gênero. E queriam oferecer isso para os índios? Exatamente. Ofereciam o quê? Para os índios até funcionava oferecer, não isso, mas quinquilharias, né? Espelhos, gorros, tinha muito índio que trocava a irmã por um gorrinho lá de um marinheiro, enfim. Não tinha lei nem nada, né? Sim, sim, não. Tinha muito conflito também, não tinha? Sim, sim, com certeza. Conflito entre os nativos, conflito, isso daí demorou para existir uma patrinha, né? Inicialmente, não. Inicialmente, esses conflitos, eles não aconteceram, mas à medida que os indígenas perceberam que os portugueses estavam querendo realmente tomar conta, tomar posse do território deles, aí os conflitos começaram a surgir. E muitos portugueses foram martirizados nas mãos de canibais. Então, realmente, é... O que mais te surpreendeu dentro da sua pesquisa, quando você montou esse livro? Dentro de todas essas descobertas, essas brechas todas, o que mais te surpreendeu? Uma questão que me surpreendeu muito e que eu não conheci, embora suspeitasse, é a questão da Escola de Sagres. Porque a Escola de Sagres, a gente tem qualquer livro didático sempre mencionando que o Infante Dom Henrique, através da Escola de Sagres, incentivou as navegações. E, na verdade, a Escola de Sagres não existiu. É um dado técnico. E não é questão de ter... De ter que comprovar que ela não existiu. Não existiu mesmo. Não existiu, porque não existe nenhuma comprovação que tenha existido. A única comprovação da existência da Escola de Sagres é um desenho do século XVI, sendo que a Escola de Sagres estaria localizada no século XV, mostrando uma fortaleza ali, naquela região ali de Sagres. E nada mais, onde um historiador do século XIX, romanceando isso, passou a defender a ideia da Escola de Sagres e isso acabou pegando. Hoje em dia, os portugueses sabem disso também, só que eles aproveitam para estimular o turismo em Sagres. Até a fortaleza que existe lá hoje foi construída recentemente, é contemporânea. Ela não é uma fortaleza do século XV. No século XV não tinha nada lá, só tinha uma igreja, mais nada. Muito pelo contrário. A gente pode dizer que a verdadeira escola, a Escola de Sagres, que a gente tem, se é que tem existido nesse sentido, foi realmente o cotidiano a bordo dos navios. Porque se aprendia na prática, na vivência. Eu fico imaginando você, quando você pesquisa, quando você foi a Portugal pesquisar essas descobertas, para um historiador, você queria passar tudo para essa nova geração que está chegando, porque é muito conturbada o que chega, as informações que chegam, tudo contestada. Isso pode mudar em relação aos novos livros, tem que mudar. Com certeza, com certeza. A história é muito dinâmica. A cada momento se descobre um novo fato e a história se altera. Agora, de qualquer maneira, obviamente que a história deve servir aos nossos dias. Ela responde também a anseios e problemas que são contemporâneos. Talvez por isso ela se modifique tanto, realmente. Agora, pensando nessa composição do livro, quando o leitor tiver o contato com ele, vai perceber que ele é bem ilustrado, justamente porque essas novas gerações, quanto mais recentes, elas são muito visuais. Então, é necessário que se visualize, não só que se leia o contexto. Claro, por isso está cheio de fotos. Está certo. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui. Fica aqui a dica para você da Opinião Livre. Mais informações, www.editoracontexto.com.br. Obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigado. Está bom? Obrigada mesmo. É um prazer. Fábio Pestana Ramos, o nosso entrevistado de hoje. Obrigada a você pela sua companhia. Nossa Opinião Livre fica por aqui e até o próximo programa. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho